Então vamos lá, quero deixar essa notícia aqui em relação ao Marlon, vou deixar aqui falando sobre o jogador onde vai ressaltar o seguinte, o atleta então, no caso, recebeu essa consulta do Grêmio vou deixar essa informação lá do Conexão Cruzeiro, crédito também para o Emerson Pansieri e o Guilherme lá da Rádio Tatiaia, onde recebeu essa proposta de 8 milhões de reais e também, no caso, está nos planos do Grêmio, que não foi divulgado o valor que o Grêmio ofereceu mas deve ter sido algo próximo a isso também, que foi o Internacional que fez essa proposta até aqui dos 8 milhões, é aquela coisa, né, poderia ter também alguns outros times interessados eu até trouxe aqui no canal com o São Paulo, o Internacional e o Grêmio, são os que aparecem aqui no Brasil mas, obviamente, esses 8 milhões de reais, o Cruzeiro jamais aceitaria, né e teria também a composição com os jogadores a grande questão é a seguinte, né, será que teria os jogadores interessantes do Grêmio que poderiam chegar ao Cruzeiro? até trouxe um vídeo aqui falando sobre isso, né, só que de jogadores, no caso, do Internacional vou trazer aqui um pouco mais de detalhes então, e algumas peças que eu acho que seriam interessantes lembrando que não é que tem negociações com esses atletas aqui em específico, ou algo nesse sentido e sim muito mais de opções, que eu acho que seria interessante, na minha opinião bom, então, quero falar aqui sobre uma opção, né, pro time do Cruzeiro que é um atleta que foi especulado há pouco tempo atrás em relação ao meio ofensivo aí o João Pedro, jogador de 31 anos de idade que, assim, foi especulado, então, no futebol brasileiro no meio do ano ele foi especulado no Cruzeiro, no Grêmio, em alguns outros times, acho que no Santos também e que acabou, então, indo para o Grêmio nessa temporada, não conseguiu ir muito bem, tá o Atlético, então, nesse retorno ao Brasil, 15 jogos pelo Grêmio nessa reta final do ano apenas uma assistência, ele está emprestado até o meio do ano, pelo que eu vejo aqui e quem sabe o Fenerbahçe, que é o clube do lado da Turquia, poderia repassar ele de empréstimo ao Cruzeiro, com o Grêmio pagando parte dos salários, ou algo nesse sentido não é um nome que encanta os olhos, mas eu só trouxe aqui porque realmente tem poucas opções do Grêmio que não são peças que valem 50 milhões de reais, como o Vila Sante, por exemplo que eu não colocarei aqui nesse vídeo, mas que poderia agregar, de alguma forma ele que é de Patinga, tá, no caso, o João Pedro, que jogou bons tempos lá no futebol europeu ele até teve bons números jogando no futebol italiano, por exemplo, a temporada que ele é a principal dele, né, 2019 e 2020, pelo Cagliari 19 gols marcados e 4 assistências em 39 jogos realmente números bem interessantes do João Pedro ele que no futebol italiano jogou mais do que, vamos colocar assim, né pelo menos uns 8 anos consecutivos, passando no Cagliari de 2014 a 2022, realmente foi um bom tempo e passou também na Turquia, agora em 2023 lembrando que ele já jogou pelo Santos, não foi bem no futebol brasileiro pelo Santos também 2012, 2013, nesse período aí então, somou apenas 10 jogos pelo Santos não marcou nenhum gol, realmente caiu bastante de rendimento e, no caso, é um atleta que, se chegasse, na minha opinião se fosse somente uma proposta recusável, né, pro Cruzeiro, tudo bem mas agora ir atrás e tudo mais, eu acho que não no início do ano, eu acho que sim, mas agora, pra essa temporada eu não diria que seria a melhor opção para o time do Cruzeiro o nome dele aí, João Pedro Galvão, né, joga aí como segundo atacante se fosse pra ser contratado, não seria um centroavante fixo e nem um meio ofensivo, eu acho que dependendo aí da situação jogando com, no caso, o Dineno e o João Pedro, né acho que poderia ser uma alternativa, mas fora disso, não acho que ele pode jogar na ponta ou meio ofensivo, com dois volantes, não seria essa função e nem foi, né, que ele fez no Grêmio lá com o Renato Gaúcho vai lembrar que aqui no futebol brasileiro, ele surge na base do rival do Atlético Mineiro, joga ali poucos jogos, no caso, no time principal 13 partidas apenas em 2010 não marcou nenhum gol, nenhuma assistência aí logo depois se mandou pro futebol italiano o Cruzeiro, onde demorou na adaptação até 2012, 2013 e muito bem em Portugal pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você acha dessa opção eu diria que aqui me agrada muito, né é um nome que foi especulado no Cruzeiro só por isso que eu trouxe aqui no decorrer desse vídeo bom, mais um aqui nesse vídeo, eu diria que a melhor opção é em relação ao Ferreirinha, né jogador que é o camisa 10 do Grêmio surgiu com muito potencial, até já foi especulado algumas vezes no Cruzeiro e tem um valor de mercado, podemos dizer, próximo daquilo que o Marlon vale, né até porque eu não diria que o Marlon vale 10, 15 milhões eu diria que vale pelo menos uns 25, 30 milhões que foi consultas que alguns clubes do futebol russo já fizeram por ele e até mesmo em relação a, no caso, alguns jogadores que tem jogado bem na posição por exemplo, até uso o exemplo do Juninho Capixaba lateral esquerdo que pertence ao Red Bull Pragantino ele e o Marlon foram os dois melhores jogadores nessa questão no futebol brasileiro nessa última temporada e que quase foi pro futebol russo por mais de 32 milhões de reais será que o Marlon não vale isso? eu diria que sim, tá a grande questão é que ele tem contrato só até o final desse ano se eu fosse o Cruzeiro renovaria esse seu vínculo, né e aí, no caso, deixaria pra algum clube da Rússia ou do Marávia ou da Ásia, né no geral ali fazer uma proposta boa pro Cruzeiro pelo menos 22, 25 milhões que dá pra conseguir algo interessante e o Ferreira, né o Ferreirinha é um jogador que tem um valor de mercado próximo a isso inclusive ele tem sido especulado muito tempo no Bahia e no São Paulo, né não conseguia achar o valor exato que o Grêmio pede por ele mas poderia ser algo entre 12 a 20 milhões só pra você ter ideia que não é muito bem definido eu acho interessante eu acho que o do Grêmio um jogador que não tá tando tanto espaço não deve seguir pro ano que vem e que é muito bom é o Ferreirinha que nessa temporada conseguiu dar a volta por cima, né não é à toa que ele somou aí no caso, mais de 40 jogos marcou 6 gols e 7 assistências teve sim um bom desempenho e vai lembrar o seguinte, né o Ferreirinha ele nessa última temporada pelo Grêmio a temporada passada que esteve na Série B sofreu por várias questões físicas não é à toa que ele entrou em campo só 15 vezes e marcou um gol destaque pra 2021 onde naquela ocasião o Grêmio recebeu várias propostas muito mais altas do que ele poderia vender hoje o Ferreirinha naquela ocasião com 23 anos, né e agora eu quero começar falando aqui com vocês sobre o zagueiro Gustavo Henrique, né que é um zagueiro canhoto que poderia chegar pra essa função pelo lado esquerdo do Cruzeiro e assim, o Gustavo Henrique tem conversas com o Corinthians até aqui pra essa próxima temporada e assim o muitas torcedoras ficou com o pé atrás, né porque que ele não veio para o Cruzeiro onde o Corinthians encaminhou a sua contratação vocês vão lembrar que o Ronaldo é muito próximo, né do Corinthians e tudo mais e o zagueiro de 30 anos de idade de acordo assim, ó com a informação que temos do Globo Esporte o Corinthians não deve ter custo pra adquirir os direitos econômicos do jogador e o Valadoli seguirá com uma parte ou seja, poderia ser uma alternativa muito viável sim para o Cruzeiro é óbvio, né o atleta não conseguiu jogar com muita frequência por lá às vezes o Ronaldo mesmo vai pensar pô, esse cara aqui não deu certo no Valadoli eu que não vou trazer ele para o outro clube meu que é o Cruzeiro, né pode sim ter essa questão porque tudo bem, né o Ronaldo tem essa parceria com o Corinthians tem assim alguns acordos que, ah, uma hora o jogador vem para cá a outra vai para lá são acordos comerciais mas não acho que ele deixaria de reforçar o Cruzeiro para reforçar o Corinthians mesmo que é um clube que ele tem uma afinidade o Cruzeiro é o time que ele é dono, né que ele vai ter um interesse maior por estar uma boa parte do seu dinheiro envolvido ali, né não vai querer ter prejuízo não vai querer ter no caso um jogador bom indo para um outro clube e ele ficando com um atleta de um nível inferior, né eu não acho que seja esse o caso então o Gustavo Henrique indo aí para o futebol agora no Corinthians não acho ele um jogador ruim mesmo tendo alguns problemas físicos nos últimos anos eu acho ele uma ótima opção ele que pelo Valadoli chegou em agosto e ficou até agora, né somou 13 jogos e um gol na segunda divisão do futebol espanhol não sei porque que ele não vai continuar já tinha passado um tempo lá na Turquia teve um desempenho ok também 23 jogos e 3 gols marcados o Gustavo Henrique então o zagueiro que foi muito bem no Santos, né principalmente ali em 2017 não, 2018, 2019 até se mudar para o Flamengo no Flamengo viveu muitos altos e baixos foram um pouco mais de 100 partidas com a camisa do clube marcou também nesse período 8 gols é um zagueiro que se destaca nessa questão, né tem 1,96m de altura é muito alto mesmo e poderia jogar nessa função pelo lado esquerdo indo aí para o Corinthians e muita gente ficou assim, né o Cruzeiro precisando de um zagueiro será que ele não poderia ser uma boa opção? eu acho que sim pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários bom, então quero deixar aqui essa notícia, né em relação a reforço no Cruzeiro valeu demais aí ao portal blog da Raposa que deixou essa informação lá do Samuel Varanço que eu vou deixar aqui, ó Cruzeiro segue no mercado que o Clube Celeste quer pelo menos mais um volante e pensa também em um jogador para a beirada e um centroavante e até o final da janela não seria surpresa se chegasse também um zagueiro, né então aqui, ó são hoje as posições que são identificadas como carências no elenco e o Cruzeiro quer jogadores para subir o nível do time, né então certamente chegando 3 e 4 jogadores para o decorrer dessa temporada que são posições que eu já venho falando aqui, né mesmo com a chegada do Lucas Romero a tendência é que chegue mais um volante mesmo com a chegada do Dineno a tendência é que chegue mais um centroavante e além disso, né em relação a um ponta e um zagueiro que são carências no atual elenco lembrando que é o seguinte se realmente o Wesley deixar o Cruzeiro eu não ficaria surpreso se pelo menos mais dois pontos chegassem no clube mesmo com o anúncio, né até aqui do Gabriel Verón e do Rafa Silva que podem fazer também esses papéis, tá então vou trazer aqui nesse vídeo algumas opções para cada uma dessa posição, né que eu trouxe aqui que o Cruzeiro busca no mercado bom, primeiro aqui o que eu quero falar com vocês é uma opção para volante que eu acho esse nome bem interessante que é o Santiago Ascacibar acho que é isso a pronúncia do jogador então volante então argentino de 26 anos de idade do Estudiantes que tem realmente jogado muito bem nos últimos anos, né nessa atual temporada então 50 jogos 5 gols e 2 assistências realmente voltou ao Estudiantes muito bem e assim estava por empréstimo do Huerta Berlim e deve seguir em definitivo no clube para a próxima temporada não conseguir confirmar os valores se o Estudiantes pagou ou não uma compensação financeira mas ele está avaliado hoje na casa de 4 a 5 milhões de euros ou seja é um valor bem alto, né não acho que o Cruzeiro deve fazer um investimento tão alto porém é um jogador que eu acho muito bom mas muito interessante mesmo lembrando que ele surge no próprio clube no Estudiantes em 2016 a 2017 nesse período foram exatos 50 jogos até ele se mudar para o futebol alemão no Stuttgart lá da Alemanha, né por lá ele até chegou a jogar nos primeiros anos foram aí em 2017 e 2018 31 jogos depois mais 28 partidas e no último ano 15 partidas até se mudar para o Huerta Berlim enfim se você for analisar no futebol alemão somou aí um pouco mais de 115 jogos eu lembro que ele era um dos jogadores mais promissores do futebol argentino nessa época aqui que ele se muda para o Stuttgart da Alemanha em 2017 basicamente, né naquela época bem jovem também com 21 anos 20 para 21 anos realmente era um dos jogadores mais promissores até lembro do FIFA que ele ficava ele era um dos atletas mais promissores mesmo eu lembro que ele era acho que ele ficava 91, 92 de potencial era um cara realmente muito grande mas não conseguiu ter esse ótimo desempenho no futebol europeu jogou ali mas foi muito mais um complemento de elenco do que um titular absoluto ou virar um grande jogador para um time do Real Madrid ou algo nesse sentido ainda passou no Cremonese na última temporada então do futebol europeu 14 jogos e 3 assistências até esse empréstimo aos estudiantes acho um jogador bem interessante é destro 1,68m de altura é um cara que ajuda muito bem na defesa e também no ataque vou deixar aqui o mapa de movimentação dele nessa reta final do ano de 2023 no site SofásCorp nas últimas 9 rodadas ele ainda assim teve um ótimo desempenho nessa reta final 7,16 a nota média dele por lá 9 jogos 9 na condição de titular o Santiago acho que se chegasse para o meio de campo do Cruzeiro uma dupla de volantes entre ele e o Lucas e o Lucas Romero eu acho sensacional pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários e também aqui embaixo estávando o meio de plantas vamos lá e aí vamos lá e aí e aí e aí e aí Obrigado.